Minha cidade Agora soube a liberdade Com os braços do vacio Não é pura maridade Eu sou assim Mas eu chame pra você Eu só quero o seu carinho Quero ser seu biquê Vem tu levantou Ai moça e amela Menina moça Você mesmo é de janela Vem tu levantou Ai moça e amela Menina moça Você mesmo é de janela Vem tu levantou Vem tu levantou Ai moça e amela Menina moça Vem tu levantou Você mesmo é de janela Menina moça Vem tu levantou Menina moça Você mesmo é de janela Vem tu levantou 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 O vento levantou, ai moça e a tela Menina moça, você me fez janela O vento levantou, ai moça e a tela Menina moça, você me fez janela Minha cidade, para a sua minha liberdade Com os braços do mar, se eu não me engano vai me dar Eu sou vacina, posso chamar pra você Eu sou quer o seu carinho, quero ser seu vingueiro O vento levantou, ai moça e a tela Menina moça, você me fez janela O vento levantou, ai moça e a tela Menina moça, você me fez janela O vento levantou, ai moça e a tela O vento levantou, ai moça e a tela E não gostar disso que me fiz a minha Quem me levantou, você é melhor E não gostar disso que me fiz a minha Se quer, querido me provocar Se está querido minha tempia Se está querido me sentar assim Estou bom pra ir por aqui Se está querido me provocar Se está querido me chorar assim Estou bom pra ir por aqui Estou bom pra ir por aqui Estou bom pra ir por aqui A CIDADE NO BRASIL